Não Tenho Medo da Fama Gente Boa, Gente Honrada A Fama às vezes tiver Mas Gente Boa, Gente Honrada Fadistas venham comigo Ouvir o Fado Vadio Fadistas venham comigo Ouvir o Fado Vadio E cantar ao desafio Num vestiço No bairro antigo E cantar ao desafio Num vestiço No bairro antigo E vamos lá Como eu estico E eu me venho de madrugada Como foi boa noite No olho do bairro da alfama Não Tenho Medo da Fama 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 Eu sei que o mundo falava Mas por certo com a maldade Eu sei que o mundo falava Mas por certo com a maldade Pois nem sempre era verdade Naquilo que se contava Muita gente Ele levava Vida sem sossegar Sob uma forma malvada Que é só picar lama Na Fama E as vezes de fama Gente boa Gente honrada Não foi mais triste de fama Gente boa Gente honrada Aplausos 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 Obrigado.